Rapaziadinha, só salvinho, mano A par de gente me manda mensagem, tá ligado? Não, calma aí Primeiramente, mano Caralho, tô tudo confuso Caralho, rapaziada Só salvinho, mano Você que não me segue no Instagram, mano O link vai tá aí no vídeo, aí embaixo, certo? Vai lá e me segue, mano Me acompanha lá, fechou? E tá começando mais um videozinho embaixo, mano A rapaziadinha me dá um salvinho, mano Falando pra me mostrar umas melodias, tá ligado? Eu vou ensinar vocês a mandar uma melodia na embreagem hoje Eu vou ali numa ruim ali, perto de casa, vendo? Não Vai passar o farol vermelho e os rocalinos Olha pra cara do menor que cê desmereceu Deixa eu ver que o pitbulls não tá pilotando Ih, cê está só de boia? Só vim, né? Um minutinho já de vídeo, mano Não acho Pô, a farolzinha ajuda não, hein? Primeiro você tem que colocar um de latinha, hein? Ou desmiolar o seu escapamento, certo? Eu tô com o de latinha e tá sem o filtro, sem nada, mano É mal fácil mandar uma melodia na embreagem, mano O foda é que... Que come muito embreagem, rapaziada, mano Isso que é foda, só Vai ser nessa rua mesmo Ó, rapaziada, é assim, mano, ó Cês ficam meio acelerados assim, ó Tá ligado? Tá meio acelerado Tá vendo? Cê fica com meio pé no freio, mano E vai dando uns toquinhos na embreagem Assim, ó Dando um soquinho Tá salvinho? Tá gravando? Tá Manda salvinho Tá suave? Dá uns drift aí Será que sabe? Ó Aí sim, hein? Mas sai até grau? Hã? Sai até grau? Cadê? Ó Aí sim, hein? Ô Vou encostar lá, é nóis Vai vir aqui? Oi? Vai encostar aqui mais tarde? Acho que vou Posso ir, então Falou? Vem, rapaziada Cê fica meio acelerado assim, ó Segura aí Saiu É, rapaziada Fica meio acelerado assim, ó E meio pé no freio, tá ligado? Cê vai dando uns toquinhos na embreagem Quer ver o que eu vou fazer? Espera esses carros passarem, mano Era mais fácil ir na rua do grau, né? Mais marcha Ó Fica com meio pé no freio, mano E fica meio acelerando, ó Tá ligado? Usou embreagem demais disso aqui, véi Cê é louco Mal dó de fazer Chegou lá na rua, ó Meio acelerado Meio pé no freio Viu? Facinho, caralho Só que zoou a embreagem pra porra, mano Se liga Meio acelerado e fica com meio pé no freio, mano Vai dando soco na embreagem, ó Segurando que vai cortar de giro Entendeu, rapaziada? É só isso, mano Não tem segredo Vou parar que zoou a embreagem Tá só ouvindo, hein, né, hein? Aê, toda vez eu te encontro gravando um vídeo, hein, viado Né? Boa Tô fraco Tô fraco Vai mandar? Manda aí É, em verdade foi embora, mano Quase Quase É isso aí, rapaziada Não sei se deu pra vocês entenderem mais ou menos como que é, mano Mas é isso Entendeu? Vou ficando por aqui, mano Forte abraço pra todos Se aqui não é inscrito Deixa que ele salve, né? É nóis É nóis, família Manda mais uma aqui, ó Já era, minha embreagem foi embora Fui Fui